e eu passei por diversas editoras, então eu tive alguns cargos corporativos, por exemplo, fui diretor editorial no Grupo Planeta, na divisão de grandes publicações, fui gerente editorial de literatura e paradidáticos na Ática Cipione, entre outras funções, e justamente ao término desse meu período na Ática Cipione, eu com uma amiga designer, Angela Mendes, decido criar minha própria editora, então eu faço, eu próprio faço essa transição anunciada no título da aula inaugural, de alguém que estava dentro de uma estrutura tradicional, uma grande estrutura, enfim, e faço essa migração para a cena independente. Então, a conversa de hoje gira um pouco em torno desses temas. Eu preparei aqui o mapa da conversa de hoje, então a ideia é sinalizar algumas modificações que vêm acontecendo no mercado editorial brasileiro nas últimas décadas, eu faço um recorte dos anos 90 até agora, 2020, dá para a gente perceber que essas modificações, elas são processuais, elas vão acontecendo mais tímidas no início, depois mais velozes, mais próximos da gente, essas modificações todas que acontecem no mercado editorial trazem impactos no trabalho de quem atua com o livro, independente do setor em que atue, aqui o foco é o trabalho editorial, mas não só no trabalho editorial, essas modificações afetam a área comercial, afetam divulgação, afetam o universo das livrarias, a gente vai falar um pouco disso. Essas mudanças todas trazem muitos desafios para quem atua com o livro, mas trazem também bastante oportunidades, esse desenvolvimento cada vez mais pujante da cena independente é um exemplo disso. Na sequência, a ideia é fazer um paralelo entre o trabalho nas editoras tradicionais e o trabalho dentro das editoras independentes, e no meu caso, a migração de uma cena para outra cena. Depois, alguns toques finais, algumas reflexões finais, e para quem se interessar, um contexto da aula inaugural dentro do curso como um todo. Está certo? Tudo bem para todo mundo? Escutam bem? Tranquilo, né? Eu queria começar, eu acho que simpático começar com uma citação, e eu vou começar com uma citação que o Aníbal Cristobo, o Aníbal Cristobo, ele é editor da Kriller 71 Ediciones, uma editora independente de Barcelona, muito boa editora e que tem muitos títulos brasileiros publicados lá, ele próprio é um tradutor de muita qualidade também, e ele faz esse comentário muito recentemente na página dele, do Facebook até, enfim, e ele comenta que o Master em edição, um MBA em edição que se preze, deverá começar sempre pelo Carrito Stanley, pelo Carrinho Stanley, a balança digital e o domínio do Excel. O resto é fácil ou impossível? Tem um quê de brincadeira aí, evidentemente, né? Nada é absolutamente fácil, nada é absolutamente difícil, tem muita coisa impossível, mas também tem muita coisa possível, mas essa fala dele, ela traz, por trás da brincadeira, ela traz um tema interessante que tem a ver justamente com essa ideia da modificação ou da transição do mercado tradicional para o mercado independente, que é que ele sinaliza alguns pontos que a gente normalmente, quando a gente se preocupa em trabalhar como editor de livros, nem nos passa pela cabeça, quando a gente está dentro de uma editora estruturada em departamentos, tá? Então, não nos passa pela cabeça como esses livros são transportados, quem transporta esses livros, se a gente vai fazer venda de livro, como que a gente manuseia isso, como que a gente comercializa, enfim, normalmente a gente não nos passa por esse tipo de assunto quando a gente está dentro de uma estrutura. Ele fala da balança digital, que parece uma coisa simplória, mas se a gente não sabe o peso das nossas publicações, a gente não consegue comercializá-las nem no nosso e-commerce, nem na Amazon, nem para definir frete para vendagem. Está preta? E agora? Voltou? Tá. Quando eu dou o alt-tab, ela perde, então eu não vou dar. Se alguém quiser comentar alguma coisa, comente por áudio, então, tá bem? De vez em quando eu tento, então, passar para o chat também. E, por fim, o Excel, que é uma coisa que dá muito medo a nós editores, né, mas sem o mínimo conhecimento do Excel, a gente também tem muita dificuldade em fazer os nossos planejamentos de custo e tudo mais. Tá? Então, eu começo com essa fala, aqui, para ilustrar um pouquinho o que é o carrinho Stanley, né, a balança digital, o Excel e tal. E eu queria começar falando que esse foi o meu dia hoje. Tá rolando agora a Feira Virtual do Livro da USP. Alguém está acompanhando, minimamente, enfim? Como editor, ou como leitor, ou como comprador, enfim, né? A feira era de se esperar que houvesse algum tipo de modificação, tá perguntando, agora tudo bem que seja, voltou, talvez? Era razoável que ia haver algum tipo de mudança nessa transposição da feira digital, da feira presencial e a feira da USP, muito pujante, para uma feira virtual em que há uma plataforma comum e da plataforma comum, cada leitor pula para as várias editoras que estão ali e faz a compra pelo site da própria editora, né? E a feira está uma loucura, absolutamente. Então, aqui, eu acho que essa tela, ela conversa muito com essa tela, que, por sua vez, confessa muito com a fala do Aníbal, que é quando a gente migra das editoras tradicionais para as editoras independentes, a gente acaba responsável por todo o processo de trabalho, tanto o que a gente normalmente mais faz dentro da editora e gosta de fazer, que é o contato com o autor, a edição dos textos, localização de novas obras, a parte gráfica, de design, etc. e tal, mas também a gente acaba se ocupando de todas as etapas que vêm depois, que normalmente a gente não acompanha, a etapa comercial, a comercialização especificamente e tudo mais, tá? Então, aqui, um pouco para ilustrar o meu dia de hoje como editor, foi embalar pacotes, infelizmente, né? Muito bom que isso tenha acontecido, e ir ao correio para fazer o envio disso. E daí, para isso, a balança digital é fundamental e o carrinho também é fundamental. Entrando agora nas modificações do mercado editorial, então eu faço um recorte, 1990 até 2020, onde estamos, e, bom, de novo eu reforço, né, se por acaso vocês quiserem interromper, por favor, interrompam, ficam super à vontade. Até os anos 80, o mercado editorial brasileiro, ele é relativamente estável, é evidente que a gente tem sucessivas crises políticas acontecendo, sucessivas crises econômicas acontecendo, mas se a gente pensar no desenho do mercado editorial como um todo, as principais editoras, a cadeia editorial estática, do escritor para o editor, do editor para o livreiro, do livreiro para o autor, basicamente a gente não tem grandes novidades até esse momento. A gente tem um predomínio importante de editoras familiares, as editoras, a bem da verdade, são elas todas familiares, se a gente pensar Saraiva é porque o sobrenome era Saraiva, se a gente, a Zahar, porque o editor era o Zahar, e assim vai. O editor está no centro desses negócios, é uma figura emblemática, importante para o mercado, para acontecer a comercialização dos livros, a cena editorial como um todo, assim como os livreiros também são bastante emblemáticos. os departamentos editoriais nas editoras são muito bem definidos, então a área editorial prepara os livros, a área comercializa os livros, dentro da área editorial o editor trabalha com o texto, o designer trabalha com a arte, então tudo muito bem compartimentado, muito bem definido, sempre a figura do editor no centro, as equipes editoriais até então, depois isso vai mudando, que é um pouco o tema do nosso encontro, mas as equipes editoriais no centro da estrutura, a estrutura responde a demandas dessa área editorial. Se a gente olha para fora da editora, pensando nas livrarias, as livrarias são de rua, e os livreiros são curadores, o livreiro ele define, ele tem muita clareza do que, qual é o intuito dele com a sua livraria, e ele está no nível da rua, e ele sabe muito bem o que tem dentro da livraria, e qual é o atrativo para o público que está lá fora, e os lugares têm magia, claramente, então se você vai numa livraria, nas duas cidades que funcionavam na Vila Boar, que tinha ali uma magia de ponto de encontro de autores, a livraria Teixeira, a mesma coisa, e assim por diante, sempre no nível da rua. O jornalismo tem força, pauta os lançamentos, a gente se acostuma a acompanhar o que está acontecendo por meio do jornal, dos cadernos culturais, e publicar é caro. Tem ações independentes? É claro que tem ações independentes, muito relevantes, ações independentes que hoje vêm sendo recuperadas, editores como o Massaono, que hoje tem um lugar importantíssimo no desenvolvimento do livro de autor, do livro de artista, do design associado ao livro, que hoje estaria muito colado ao que acontece na cena independente, mas, do modo geral, essas ações independentes tinham um alcance bastante reduzido. Ah, então, normalmente era o Massaono, por exemplo, esse editor de poesia, que fazia tiragens extraordinárias e muito pequenas, Plínio Marcos, por exemplo, ele se autopublicava, o dramaturgo Plínio Marcos se autopublicava, vendia os seus próprios livros, as ações estavam mais ou menos circunscritas, porque publicar era muito caro. Segue sendo caro? Segue sendo bastante caro, mas hoje a gente tem um desenvolvimento de gráficas rápidas, tem muito mais possibilidade de atuação do que havia até então. Aqui um pouco para ilustrar, então, Livraria Teixeira, no centro da cidade de São Paulo, em 1973, um lançamento duplo, Ledo Ivo e Ligia Fagundes Teles, a gente está no centro da cidade de São Paulo, centro da cidade de São Paulo, nos anos 50, tinha por volta de 50 livrarias, isso, assim como com o cinema também, vai rariando ao longo do tempo, mas nesse momento muito pujante. O jornalismo cultural, como eu disse anteriormente, pauta os lançamentos, então aqui é uma crítica do Pep Escobar, para a Folha de São Paulo, para o Caderno Ilustrada, uma charge da Marisa. a editora brasiliense, é uma editora que consegue, ela é uma fundação do Monteiro Lobato, com Caio Prado, e depois passa a família do Caio Prado, Caio Graco, se torna um grande editor da editora brasiliense, e a brasiliense consegue ser, nesse momento que a gente está aqui, nos anos 80, por aí, uma editora de vanguarda extraordinária, no seu catálogo, na sua forma de atuação, e consegue, ao mesmo tempo que comercializa em grande tiragem, de alguns títulos, se permite atuar também nas brechas, e trazendo autores novos, trazendo temáticas polêmicas, dando espaço para temas que estão na cultura pop, como o Que é Punk, aqui do Antônio Bivar, então a brasiliense é uma editora relevante aqui nesse momento, aqui pensando para fora do livro, então aqui está o Massaono com a Hilda Hilst, Massaono é um dos editores que dá espaço para a Hilda Hilst, se tornar a poeta que ela se tornaria, de super relevo, as outras imagens de música, então os ratos de porão em cima, os titãs do outro lado, Itamar Assunção aqui, ao lado do Massaono, uma cena independente que acontece aqui em São Paulo, importante, e que demora bastante tempo para se tornar algo mais massificado, isso acontece com os titãs, isso acontece com o Rostro de Porão, mais fora do país do que dentro, e isso começa a acontecer com Itamar Assunção muito depois do seu falecimento, então aqui dá um pouco a dimensão do quanto que o trabalho independente, ele era restrito, de certa forma, precisava de um tempo de maturação, e muitas vezes esse tempo de maturação não batia com o tempo dos próprios artistas, aqui o Caio Graco, o editor da Brasiliense, ele com uma arte da Primeiros Passos, Primeiros Passos, uma das principais coleções paradidáticas dos anos 70, os anos 70 muito marcantes das coleções paradidáticas, enfim, o Caio Graco à frente da editora, os anos 80 para os 90 marcam um pouco essa transição, então, por exemplo, Luiz Schwartz, nesse momento, ele é um editor de vanguarda, ele sai da Brasiliense para abrir a Companhia das Letras, muito próximo do Caio Graco, muito próximo do Zahar, recentíssimo, a Companhia das Letras adquiriu a editora Zahar, então, dá um pouco da dimensão do quanto que esse mercado vai mudando, então, quando a gente está aqui nos anos 80, Luiz Schwartz é um editor de vanguarda, iniciante, de certa forma, cercado de grandes editores, aqui o Enio Silveira, da Civilização Brasileira, uma editora, ele próprio, marxista, na época da ditadura militar, com um catálogo bastante incisivo, bastante questionador, enfim, e a gente está em plena ditadura militar, aqui um pouco, dá um pouco essa dimensão de quando a gente olha a predição dos anos 80, a gente está olhando, sobretudo, para pessoas, para famílias, para pequenas editoras de grande distinção, editoras que, inclusive, se tornam referenciais para o que viria depois, mas de um outro jeito. Quando a gente entra nos anos 90, tudo bem até aqui? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, colocar alguma coisa? Tranquilo? Vou voltar um pouco, tudo bem? Quando a gente entra nos anos 90, o mercado editorial brasileiro e os anos 90 coincidem com a abertura econômica, com são anos neoliberais, enfim, os anos 90 coincidem em diversas áreas, mas na editorial também, com o momento em que o mercado editorial começa a se internacionalizar, começa a se profissionalizar com bastante força, isso coincide com alguma estabilidade da economia, com a estabilização da economia, e com a abertura do mercado propriamente. O PNLD é de 1985, Programa Nacional do Livro Didático, mas quando chega nos anos 90, ele já está plenamente consolidado, e ele é um grande impulsionador do mercado editorial como um todo, e ele é muito responsável por transformar aquelas editoras que, originalmente, elas eram familiares, ou estavam no entorno do editor que tomava a decisão, elas, pouco a pouco, o PNLD vai fazendo com as editoras de didáticos, passem a se tornar cada vez mais partes de grandes conglomerados, no primeiro momento, conglomerados brasileiros, no segundo momento, conglomerados internacionais até, seja ou de capital estrangeiro, ou se não com bastante força, fora do Brasil. ao mesmo tempo, isso também dentro dos anos 90, as editoras médias que buscavam brechas dentro daquela cena editorial razoavelmente estática, porque publicar ainda era muito caro, começam a se organizar, a Liga Brasileira das Editoras Independentes, a Libre, é dos anos 90, só que o principal traço do mercado está dado, com essa profissionalização, as relações vão se formalizando cada vez mais, e a cadeia editorial vai se complexificando cada vez mais também. A internet entra com bastante força no mercado editorial nesse momento, alterando as dinâmicas, modificando a cadeia editorial, modificando a noção de prazo dentro do mercado editorial, e assim por diante. E cada vez mais o editor, que era o centro do negócio editorial, cada vez mais começa a fazer parte de uma engrenagem, que o inclui, mas o supera em muitos casos, em que marketing comercial, financeiro, e assim por diante, ganham cada vez mais força, uma vez que o mercado editorial se profissionaliza cada vez mais, e cada vez mais fica marcado como sendo um negócio que visa o lucro, enfim, já visava lucro antes, obviamente, mas agora de uma forma mais sistematizada. As livrarias, que eram de rua, que dinamizavam a cidade, que tinham um impacto urbano no circular pela cidade, elas começam a migrar para os shoppings, nesses anos 90 também. Essa combinação é muito complicada, porque o shopping tem alugueis mais caros do que a rua, consequentemente, é necessário que haja títulos de giro mais rápido, e vem daí também muito da cultura do best-seller, que começa a acompanhar o mercado editorial com cada vez mais força a partir de então, e também é desse momento não a criação da consignação, porque ela já existia antes, o Monteiro Lobato, nos anos 20, ele faz consignação de livros para abastecer, para que as lojas tenham pilhas de livros, isso motive compra dos leitores, mas ainda essa consignação anterior aos anos 90 ela está em uma outra chave, o livreiro compra o principal das suas obras com desconto dos editores e vende para os leitores, ele se remunera a partir do momento que ele conseguir fazer a venda para os leitores. Essa consignação instaurada nos anos 90, que reina até hoje, começa a dar cansaço, dá sinais de cansaço agora, já vista as quebras da Sará, da cultura, enfim, ela acaba sendo indo de uma possibilidade para a atuação no mercado para um modelo único de atuação dentro do mercado. Então, a consignação, o livreiro consignia os livros do editor, ou seja, como se ele emprestasse esses livros do editor, leva para as suas lojas, só a partir do momento em que esses livros forem vendidos para o consumidor final, é que o leitor, o livreiro faz o repasse para os editores, ou seja, se antes o editor investia na obra, o livreiro comprava essa obra, então o editor já se remunerava na venda para o livreiro, depois o livreiro ia fazer o seu esforço comercial para a venda para o leitor final, com esse modelo de consignação que se estabelece nos anos 90, o editor entra com o principal do risco, e o livreiro, caso ele consiga vender a obra, ele repassa para o editor, caso ele não consiga vender, ele devolve as obras para o editor, isso tem uma série de impactos para o mercado editorial, e quando agora a gente tem 2018 a notícia dos pedidos de recuperação judicial da Saraiva e da cultura, a gente conseguiu entender um pouco melhor a fragilidade desse modelo, uma vez que eram os editores credores dessas livrarias que foram crescendo de maneira desorganizada, e depois, quando esse negócio começa a dar sinais de cansaço, os editores passam a não receber esses valores que estavam em aberto, então, os anos 90 são bastante importantes para o que veio a acontecer agora no mercado editorial. O jornalismo segue tendo bastante força, pautando lançamentos, o jornalismo impresso, eu quero dizer, mas cada vez mais se amplia a influência da televisão, a influência audiovisual, e no final da década, com a internet engatinhando e depois rapidamente se tornando o que viria a se tornar, o jornalismo cultural vai perdendo um pouco da sua força que tinha até então. Publicar ainda é bastante caro, criar uma editora do zero, ainda é muito caro, mas já se começa a perceber que ações independentes vão ampliando o seu alcance. Se a gente pensar em 1990, o Nirvana, banda de música, faz bastante sucesso nos Estados Unidos e embaralha, depois no mundo todo, evidentemente, e daí embaralha completamente essa noção do que é independente, do que é comercial, e aí acaba marcada essa noção do indie que tem uma postura underground, mas consegue alcançar um mercado maior, consegue inclusive se comunicar em termos de mercado também. Aqui um pouco de exemplos, a Siciliano quer uma loja de rua migra para o shopping, a Saraiva quer uma loja de rua migra para o shopping, depois também acontecem as incorporações, a Siciliano é comprada pela Saraiva, Alguém gostaria de falar alguma coisa? O valor médio das consignações praticadas dos anos 90 é aí que começa a se marcar essa ideia dos 50%, tá? 40, 45%, 50%, e a partir desse momento que começa a se ficar mais marcado esse percentual que é meio que dado no mercado hoje de que de cada preço de capa de um livro em média 50% vai para a livraria, 50% é para o editor, o que nem sempre é exatamente assim. o Wilker que perguntou, nesse momento em que a consignação ainda não era o modelo principal, a venda das editoras para os livreiros costumava ter um percentual um pouco menor, 30%, 35%. Curioso que no resgate da livraria de rua começa a se trabalhar com percentuais menores novamente, um pouco menores abaixo do percentual de 50%. A Dayana fala aqui deixaram de mão as pequenas livrarias, eu supondo esse processo de migração para o shopping, talvez, provavelmente deve ser isso que a Dayana comenta, qualquer coisa fala aqui, tá Dayana? O que é caro na criação da editora, o Daniel está perguntando, depende da estrutura que você for estruturar, que você for montar, ou a intenção que você for ter com essa editora, mas basta pensar que se conforme a sua intenção, por exemplo, se você tiver uma pretensão de distribuição nacional, o Brasil é um país muito grande, você vai precisar ter uma tiragem bastante grande, isso já seria um custo de início, ali as propondo perguntas no final, deixa eu ver só se tem mais alguma coisinha, daí a gente pode seguir, depois volta para as perguntas mesmo, deixa eu ver, sim, o retorno de livrarias de rua é o que acaba acontecendo, vamos entrar nisso daqui a pouco, agora mesmo, para ilustrar que o PNLD, que é de 85 e se torna cada vez mais importante, quando a gente olha para os números, o usual é falar que o mercado editorial de livros didáticos ocupa cerca de 50% do mercado, se a gente pensar que os sistemas de ensino hoje têm um resultado mais importante do que as editoras de livros didáticos, embora façam parte dos mesmos grupos normalmente, é razoável pensar que o mercado editorial de obras didáticas seja até superior aos 45, 50%, enfim, a compra para o governo tem uma importância dramática para isso, assim como seria muito dramático ou que pode ser muito dramático se a gente continuar a assistir um movimento em direção a uma certa redução de importância do PNLD nas compras de governo, mas nesse momento aqui a gente está falando do PNLD como algo que se estabelece e com isso impulsiona um conjunto pequeno de editoras que se beneficiam desse programa. É dos anos 90 também, é Cosac Naif, Charles Cosac aqui na nossa frente, uma editora que causa um impacto similar ao impacto que causa a Companhia das Letras nos anos 80, a Companhia das Letras é de 85, então modifica completamente a relação entre texto e arte, os livros ganham um alcance novo como objeto, a materialidade do livro e depois a partir de 96 com a Cosac Naif é dado um outro salto bastante importante do mercado editorial do seu ponto de vista gráfico com obras de bastante requinte, enfim, a cena independente sobre a qual eu vou falar daqui a pouco de alguma forma deve prestar algum tipo de débito ao Charles Cosac ou a ideia da Cosac Naif evidentemente com uma diferença bastante importante que o Cosac o Charles Cosac ele era uma espécie de mecenas ele investia nas obras não é a regra do mercado editorial independente muito pelo contrário suponho que não seja nem a exceção tá Nirvana que eu comentei então se nos anos 80 a gente tinha uma noção de independente mais pro underground mais pro circunscrito a pequenas tiragens pequenos círculos etc a partir dos anos 90 isso alcança um mercado maior tá na música o mercado da música ele é maior do que o mercado do livro mas em grande medida o que acontece com a música depois acaba acontecendo com o livro também tá muito interessante acompanhar o mercado da música em função disso aqui um pouco pra lembrar ou pra relembrá-los né do impacto dos lançamentos então sei lá quando sai o primeiro livro da idade madura do Chico Buarque o impacto que é ocupa todos os cadernos culturais isso em alguma medida com o Chico Buarque continua acontecendo mas é cada vez mais difícil porque a atenção cada vez mais se divide em de um jeito muito fragmentado com a internet né com Saramago a mesma coisa Atami não é o primeiro filme do Almodóvar mas é um dos filmes do início quando saiu um filme novo do Almodóvar todos os cadernos culturais davam do mesmo modo Cães de Aluguel primeiro filme do Quentin Tarantino o jornalismo cultural ainda segue pautando a cultura nos anos 90 aqui um pouco se a gente tinha como continuar a ter a Câmara Brasileira do Livro representando o livro aqui em São Paulo e o Sindicato Nacional dos Editores de Livros representando os editores e livreiros no Rio a Libre Liga Brasileira das Editoras Independentes a partir dos anos 90 começa a buscar um espaço aqui entre essas duas entidades de classe de representação de classe a bem da verdade se a gente der um salto para agora as três entidades aqui seguem representando os interesses de editores e de livreiros afiliados a eles e tal Snel e CBL principalmente mas não conseguem na minha opinião dar o representar o livro do modo geral não conseguem acompanhar as modificações que vão acontecendo com o mercado no mercado de um modo geral a gente vai entrar um pouco nisso daqui a pouco também porque o mercado vai ficando cada vez mais hibridizado nos anos 90 com a criação da Libre é criada a Primavera Literária Primavera Literária talvez seja a antecedente das feiras de publicações independentes que a gente acabou se acostumando a acompanhar Tijuana plana plana miolos e assim por diante a Primavera acontece primeiro no Rio de Janeiro depois acontece em São Paulo no Centro Cultural São Paulo São Paulo tinha até esse momento de migração para os shoppings enfim espaços públicos ou misto públicos privados de bastante importância que eram pontos culturais e essa nova cena independente que surge a partir de 2009 2010 2011 começa normalmente a ocupar exatamente esses mesmos espaços Centro Cultural São Paulo Sesc Pompeia e assim por diante a Primavera ela acontece no Centro Cultural São Paulo aqui em São Paulo nos anos 90 e a Libre criada no Rio de Janeiro e muitas dessas pequenas editoras cariocas procuravam caminhos novos para a produção editorial naquele momento com mais qualidade gráfica com mais inventividade editorial com publicações de tiragens menores e mais nichadas de alguma forma entre elas tinha a Casa da Palavra não sei se alguém aqui lembra da Casa da Palavra nesse momento a Casa da Palavra é uma editora que quando surge ela surge publicando livros sobre o Rio de Janeiro e livros sobre livros com absurdo requinte editorial absurdo requinte gráfico e nos anos 2000 nesse processo de incorporações que vai acontecendo com mais força nos anos 2000 a Casa da Palavra ela é comprada pelo grupo Leia o grupo português Leia e hoje a Casa da Palavra não é sombra do que ela era no seu início ela sequer segue publicando esse tipo de livro que publicava então mas só para falar que nos anos 90 começam a se desenhar ali alternativas para o mercado editorial da forma como ele estava colocado até então entramos nos anos 2000 os anos 2000 eles já trazem uma novidade importante que é aquela aquele assombro se o livro impresso segue existindo ou não segue existindo começam-se os ensaios para as plataformas digitais os leitores de e-books etc e tal e nos anos 2000 no comecinho dos anos 2000 enfim as discussões todas estavam muito na chave da substituição os mais eufóricos com a tecnologia entendendo que haveria uma substituição os mais refratários a ela entendendo que poderia ser uma perda muito grande essa substituição do livro em papel para o livro digital essa discussão hoje ela não faz mais sentido a gente quando pensa em livro impresso e livro digital audiolivro os híbridos todos a gente pensa sempre em chaves de convergência de complementaridade ou eles podem seguir existindo de maneira simultânea não existe mais essa chave de substituição mas isso está marcado aqui no começo dos anos 2000 assim como está marcado a partir dos anos 2000 essa profissionalização do mercado completamente implementada no começo dos anos 2000 entram players internacionais a planeta entra no Brasil nesse momento em 2003 a Santiliana compra a moderna mais ou menos no mesmo período o PNLD se amplia cada vez mais com alcance cada vez maior isso tem impactos importantes para os níveis educacionais brasileiros isso se reflete em renda é relevante essa modificação toda e do ponto de vista das editoras em si é responsável para a grande transformação das editoras que se existiam de maneira autônoma começam cada vez mais a serem selos dentro de grandes conglomerados então quando a gente pensa em livro a gente pode pensar com o grupo recorde numa chave parecida no Rio de Janeiro mas se a gente pensa nas grandes editoras de livros didáticos brasileiras que do modo geral ficam aqui em São Paulo se elas eram autônomas então a gente tinha Siciliano tinha Ática tinha Saraiva e assim por diante muitas delas hoje são selos dentro de uma mesma do mesmo conglomerado empresarial as relações completamente formalizadas os contratos cada vez mais formais aquela relação de amizade entre autor e editor isso cada vez mais vai se perdendo para uma relação formalizada em que editor e autor conversam cada vez menos essa é uma característica do do mercado editorial de conglomerados hoje me parece há um esforço para retomada desse tipo de conversa mas se a gente pensar na Ática por exemplo nos anos ainda nos anos 90 enfim o o o autor não tinha crachá enfim não tinha catraca ele simplesmente entrava porque ali era a casa dele isso isso é impensável no 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 momento atual as novas tecnologias se amplificam cada vez mais e modificam a cadeia editorial cada vez mais se soma aí uma uma ideia de produtividade cada vez maior os editores fazendo cada vez mais coisas ao mesmo tempo os departamentos editoriais cada vez mais enxutos marketings cada vez maiores comerciais cada vez maiores áreas editoriais cada vez menores a terceirização aparece com bastante força já vem aparecendo nos anos 90 e aqui aparece com bastante força mais ainda isso evidentemente traz oportunidades ao mesmo tempo que mostra aí um cenário de precarização dessas editoras as livrarias estão nos shoppings a livraria cultura se consolida completamente no começo dos anos 2000 se até então a livraria cultura ela dava passos rápidos mas ela era uma livraria de curadoria ela se torna não não a não a maior livraria porque a Sarajevo ocupou esse espaço mas a segunda maior livraria rede de livrarias do Brasil jornalismo impresso e digital começam a concorrer cada vez mais com a dinâmica da internet então se antes o jornalismo cultural pautava agora ele deixa de pautar publicar ainda é caro teve uma pergunta sobre isso a gente aqui pode pensar muito na chave gráfica fazer mil fazer três mil exemplares fazer quatro mil exemplares nem tem mercado para isso é muito caro para um pequeno editor conforme acontece o desenvolvimento gráfico gráficos digitais com mais qualidade enfim fica mais razoável publicar em pequenas tiragens isso começa a permitir que as editoras menores surjam com maiores pretensões aqui um pouco de exemplo então se a Atica era uma empresa independente se a Cipione era uma editora independente enfim cada vez começa a se tornar parte de grupos o ângulo a mesma coisa era um sistema de ensino independente passa a fazer parte dessa bandeira abriu educação que depois passaria a se tornar somos educação etc e tal a planeta gigante espanhola de Barcelona entra no Brasil em 2003 Santiliana de Madrid entra no Brasil mais ou menos na mesma época com estratégias diferentes mas entram nesse momento aqui o Pedro Hescoa na Livraria Cultura no auge da cultura aqui o Luiz Schwartz no começo dos 2000 já é um outro Luiz Schwartz cada vez mais quer dizer sendo o mesmo mas é um outro Luiz Schwartz segue sendo editor de relevo referencial para o mercado editorial brasileiro hoje sem dúvida nenhuma segue sendo talvez nem haja dúvida que o editor mais importante do Brasil hoje é o Luiz Schwartz mas não como editor de vanguarda mas como um editor já que começa a se consolidar com a sua companhia das letras que agora se a gente pensar em 2020 parte de um grande conglomerado internacional não mais mas uma pequena iniciativa de um editor enfim a partir dos anos 2010 a profissionalização do mercado já está completamente incorporada a dinâmica dos negócios a concentração cresce muito então aqueles pequenos o mercado de livros didáticos sempre foi muito concentrado mas essa concentração acontece ainda mais a companhia das letras começa a comprar cada vez mais editoras a Record já vinha fazendo isso comprar cada vez mais editoras as incorporações vão se seguindo em ritmo acelerado os grandes negócios todos eles estruturados dentro de grandes conglomerados nacionais ou internacionais o crescimento do PNLD se é muito importante por um lado por outro lado explicita essa dependência escolar ou seja o livro o mercado editorial dependente de compras governamentais ou dependentes da escola para existir enquanto indústria a formalização das relações leva ao fortalecimento de novos players dentro da cadeia editorial o agente literário cresce cada vez mais em importância talvez hoje quem descobre nomes descobre novos autores etc são os agentes literários não são mais os editores por outro lado também começa a acontecer o seguinte essas seguidas incorporações em que empresas ligadas a outros mercados começam a comprar editoras esperam que as editoras tenham o mesmo resultado comercial de outros negócios nos Estados Unidos muito comum por exemplo empresas de entretenimento de cinema enfim comprarem editoras e quererem que o universo das editoras deem o mesmo resultado financeiro do entretenimento de massa começa a se perceber que não é bem assim e daí aqui eu citei três livros o negócio do livro do Jason Epstein de 2001 que já sinaliza isso o Dinheiro e as Palavras do Andréa Schiffre em 2010 que segue sinalizando isso essa discussão entre grandes conglomerados e pequenos iniciativos independentes e aqui a marca do editor do Roberto Calasso grande editor italiano que trata disso nesse lançamento aqui em 2020 cada vez mais começa a se enxergar que o mercado editorial não são só esses grandes conglomerados existem também outras possibilidades por um lado existe também um limite do livro do negócio do livro para que seja parte de um grande conglomerado e aqui a gente começa a ver que é possível haver algum tipo de movimento ambivalente quer dizer se por um lado a gente tem uma concentração cada vez mais crescente nos grandes negócios editoriais por outro lado a gente começa a ter uma pulverização cada vez maior do restante do mercado editorial e é muito onde a gente está agora essa migração esse deslocamento do editor como centro para as bordas e a figura financeira ocupando esse centro isso se fortalece então a gente tem cada vez mais dirigentes de editoras ou de negócios editoriais enfim editoriais barra educacionais sei lá que tem que apresentam um distanciamento bastante grande do que é o negócio editorial a bem da verdade muitas vezes apresentam um desconhecimento importante do que é o negócio editorial mas que seguem relevantes nas suas decisões mas como se começa a perceber essa possibilidade de ambivalência entre a concentração e a diluição o editor começa a recuperar a sua força também em pequenas iniciativas que a gente vai ver já já anos 2010 marcam em alguma medida a decadência das livrarias de shopping isso acontece de uma forma mais visível em 2018 quando as duas grandes redes livreiras entram com o pedido de recuperação judicial Saraiva e Cultura mas essa esse movimento vem de um tanto antes eu quando abri editora em 2015 para 2016 eu já sabia que Saraiva e Cultura não eram lugares para comercialização de livros por exemplo então esse sinal de cansaço dos shoppings das livrarias de shopping essa larga dependência dos best sellers esse enfraquecimento da bibliodiversidade do mercado editorial brasileiro e tal isso começa a aparecer com força a partir dos anos 2010 e não poderíamos esquecer que a Amazon Brasil ela chega a Amazon chega no Brasil em 2014 que também faz frente a essas grandes redes livreiras de uma forma bastante forte se lá atrás no percurso histórico a gente falava do jornalismo impresso do jornalismo cultural etc e tal agora não tem como a gente pensar em outra chave que não é das redes sociais se impondo e invertendo e começando a pautar o jornalismo tanto impresso como digital hoje se comenta muito é muito comum quando você está participando de algum tipo de reunião de discussão de potencial do autor se esse autor movimenta a rede social ou não movimenta a rede social a criação de uma rede pelos autores é um ativo que os autores cada vez mais têm daí a gente começa a entrar na cena independente essa possibilidade de enxergar chaves complementares ou uma ambivalência possível entre os grandes conglomerados e as pequenas iniciativas independentes as novas tecnologias o publicar cada vez mais barato acaba fazendo com que surja uma nova cena publicadora independente que se beneficia daquela ideia do indie dos anos 90 e cada vez mais contribui para um embaralhamento bastante grande do que é o alcance de uma editora independente e o que é o alcance de uma editora tradicional o que é o prêmio esperado ou os prêmios esperados para uma editora independente o que são os prêmios esperados para uma editora tradicional os autores famosos que antes só publicavam por editoras tradicionais passam a também publicar por editoras independentes a qualidade das publicações independentes acaba se destacando e levando a que eles essas obras recebam essas obras publicadas por essas editoras comecem a receber prêmios nacionais prêmios internacionais modo inventivo de pensar no negócio acaba fazendo com que determinadas editoras consigam ter um desempenho de bastante crescimento no momento em que a gente só começa só escuta a respeito do mercado editorial que está numa chave de descenso então eu pensei aqui em duas editoras mas a gente poderia ficar aqui por dias então a patois do eduardo lacerda é uma editora que só publica poesia e que completou nove anos tendo publicado mil títulos mil títulos em nove anos é muita coisa lote 42 surge como editora que é de bastante importância em seguida compra uma banca de jornais transforma em livraria de rua dentro de uma banca que é a banca Tatuí permanece com a banca Tatuí cria também um espaço de eventos que é a sala Tatuí e agora mais recentemente numa parceria com o Gustavo Piqueira o designer gráfico cria a gráfica fábrica a gráfica livraria gráfica que é um espaço misto café livraria e gráfica para experimentação gráfica para experimentação de publicações então o que era um pequeno negócio em 2012 já são quatro negócios fora as feiras de publicações que são idealizadas e conduzidas por eles como a Miolos que talvez seja a feira de maior destaque hoje no Brasil nesse universo das editoras independentes essas novas editoras independentes elas resgatam um pouco daquela liberdade dos anos 80 sobre o qual eu comentava resgata um pouco daquela leveza traz de novo o editor para o centro da obra promove inovação coloca um pouquinho de lado a competição a gente viu que o mercado vai se tornando cada vez mais competitivo e traz de volta uma certa camaradagem só que esse novo independente que eu coloco aqui entre aspas ele resgata esse precário esse amistoso do mercado editorial de até os anos 80 mas se beneficia das novas tecnologias e consegue ter um alcance muito importante e com esse alcance muito importante consegue colocar recolocar o livro em outras esferas de circulação novas ou imprevistas voltam para o espaço público e por estarem coladas nas novas tecnologias e em tudo o que isso significou para a parte comercial inclusive e comércio etc e tal consegue ter algum tipo de importância comercial as feiras de publicações atraem milhares de pessoas em um único dia é evidente que agora a gente está na pandemia e isso começa a acontecer digitalmente mas isso é um marco de modificação do mercado editorial tudo bem até aqui gente? alguém gostaria de comentar alguma coisa? tranquilo? deixa eu só dar uma olhada aqui no chat alguém quer comentar alguma coisa por voz fiquem super à vontade tá bom? deixa eu só dar uma passada aqui no chat vocês escreveram um montão aqui eu me perdi nessa perguntas no final as obras da COSAC critérios que definem mercado tradicional independente vamos entrar nisso já já COSAC COSAC é a COSAC acho que ela traz um aprendizado importante que é assim muito bom se preocupar com o livro como objeto mas muito preocupante se preocupar com o livro só como objeto né então muitas vezes tiragens muito mais altas do que era um mercado possível para aquele tipo de livro só para que barateasse unitário se tornasse possível em algum momento aquele livro só que esse momento nunca ia chegar porque a tiragem era maior para o mercado então talvez um aprendizado importante da COSAC quer dizer um ensinamento importante ao contrário né pelo retrovisor da COSAC foi é possível fazer muitas coisas graficamente mas também com baixo custo e é nessa chave que as editoras independentes trabalham principalmente porque não tem justamente é o que não tem né não tem essa grana para o investimento tá a Carambaia é um exemplo muito bonito de editor independente que vai nesse percurso aberto pela COSAC Carambaia que não conhece né edições muito requintadas tiragens limitadas é um limitado de mil exemplares não é um limitado de cem exemplares mas de todo modo tiragens que em algum momento terminam ou deixam de ser capa dura passam-se só broxura enfim editoras de nicho né todas elas o nicho cresce em importância se a gente pensar na Feira da USP que tá rolando agora né que eu comecei falando da Feira da USP se vocês olharem lá Feira da USP vai de 9 de novembro até 15 de novembro se vocês derem uma olhada em todas as editoras que estão ali pelo fato dessa feira ter funcionado digitalmente e não ter custo para participar a diversidade que tem ali na dos participantes ela é brutal e de muitas editoras independentes que conseguem ter um alcance importante é um nicho porém um nicho que se abre para o Brasil todo porque se a Feira ela só atendia o público de São Paulo ela passa a atender o público do do Brasil todo então alargando um pouco essa ideia de nicho a editora independente dá oportunidade aos novos autores de conseguirem espaço no mercado sem dúvida nenhuma a autopublicação também atua muito forte nessa direção o autor decide se publicar ou por uma plataforma automática como o KDP ou publicando alguma editora que publique sem ter uma linha editorial pré-determinada mas sem dúvida nenhuma as editoras independentes dão espaço para as novas editoras os agentes como apoio dos editores fala a Beatriz e o Daniel contrapõe os agentes elitizaram e burocratizaram o processo acho que um pouco das duas coisas os agentes passam a representar os autores perante os editores se colocam ali no meio defendendo os direitos dos autores e nisso a relação que era mais pessoal ela se torna mais formalizada que era um pouco que a gente comentava eu concordo com ambas as falas aqui experimentação design é uma sacada sem dúvida e é uma forma de se colocar no mercado também novos formatos jeito diferente de oferecer cultura o mercado editorial independente talvez coloque o designer mais no centro a Vivian comenta aqui que ela é designer e que chama atenção para ela essa lógica diferenciada das editoras independentes acho que o o design está muito no cerne da edição independente sem dúvida ajuda a horizontalizar daí a Jéssica fala aqui de crowdfunding autores que se autopublicam a gente vai falar um pouquinho disso vai dar tempo o o Van Dijk está em Brasília editoras institucionais o Bu também vai nesse legado mas tem uma peculiaridade que eu já vou abordar a geração de crianças que tem ali os gadgets com um atrativo grande o César comenta impressão sob demanda importante feira da USP estou quase acabando aqui autor e editor acho que esse é um papo legal para a gente ter frete distribuição distribuição sempre foi um gargalo do mercado editorial brasileiro tem um território bastante grande e o mercado editorial hoje sim é aí que a gente vai entrar voltando aqui para a minha apresentação essa cena independente ela olha de novo para a cidade se a cidade quer um espaço das livrarias esse espaço deixa de existir na cidade vai para os shoppings as novas iniciativas editoriais abraçam de novo a cidade isso é bastante importante tanto as novas livrarias pequenas que surgem são livrarias de rua a gente pode pensar na livraria mandarina em Pinheiros a gente pode pensar na banca tatuí em Santa Cecília banca curva em Santa Cecília também o fato é que vão de 2010 para cá surgindo muitas pequenas livrarias isso não é um fenômeno só de São Paulo isso é um fenômeno nacional tá evidentemente com o fenômeno nacional até o momento da pandemia vamos entender a partir de agora mas tem esse abraço novamente à cidade e tem as feiras de publicações que também acontecem em espaços públicos a Miolos acontece na Mário de Andrade a Plana aconteceu no prédio da Bienal onde acontecia a Bienal antigamente tá e bom a partir desse momento em que se embaralha tudo que é tradicional que é independente pensar mercado editorial e daí essa é uma chave que eu considero importante para pensar mercado editorial hoje necessariamente é pensar não numa chave de opositores mas numa chave ambivalente ou seja acontecem muitas coisas ao mesmo tempo e todas essas coisas se por um lado são empecilhos para se publicar por outro são grandes oportunidades então a gente tem do lado os grandes conglomerados que só ficam maiores mas por outro a gente tem pequenas estruturas acontecendo e que vão se solidificando com um tempo relativamente curto também tá eu comento com meus alunos eu dou aula de graduação eles são do curso de editoração eu comento para eles que quando eu fiz editoração só existia um caminho para trabalhar que era trabalhar dentro de editora muitos deles talvez não passem sequer por editora eles próprios já criam o seu próprio negócio editorial e eu penso em negócio editorial porque talvez nem seja editora talvez seja alguma coisa mais híbrida do que a gente consiga alcançar agora tá mas essa chave do entre é bacana então a gente está entre grandes conglomerados e pequenas estruturas independentes às vezes estruturas de uma pessoa só a gente está entre relacionamentos formais e burocráticos mas esse relacionamento formal e burocrático ele traz cansaço também e isso acaba fazendo com que grandes autores procurem editoras independentes por causa dessa retomada do trato pessoal a gente está entre as novas tecnologias digitais ebook audiolivro etc e a gente também tem um resgate importante da materialidade do livro livros com formatos diferentes com papéis diferentes livros que começam no papel e terminam no audiolivro enfim várias possibilidades editoriais a gente permanece de um lado a imposição de marketing financeiro e de outro lado o resgate do editor o editor que consegue publicar obras autorais e tudo mais derrotada das grandes cadeias livreiras brasileiras a Amazon tem papel importante nisso e a má administração dessas cadeias livreiras também tem por outro lado a gente tem livrarias que sempre foram livrarias como a travessa no rio que agora não é só no rio em São Paulo em Lisboa e a Martins Fontes aqui em São Paulo enquanto Saré e Cultura decaíram eles cresceram de maneira bastante importante as livrarias de rua retomam o espaço as pequenas livrarias as feiras de publicações cada vez mais importantes e interessante a feira da USP acontecendo agora e fazendo tanto sucesso quanto está fazendo porque talvez já esteja incorporada de uma tal forma que faça com que essas feiras continuem existindo por bastante tempo hora presenciais hora virtuais e hora híbridas a autopublicação cada vez mais importante se a gente pensar no mercado editorial hoje autopublicação desde o autor que vai para uma plataforma automática como o KDP da Amazon e se autopublica sem precisar de ninguém para a cadeia da cadeia isso modifica obviamente bastante da cadeia porque o editor perde o seu espaço de relevo aí ou o autor que publica uma editora que presta esse serviço de produção do livro e publicação do livro mas fato é que autopublicação cada vez mais é importante se a gente olhar para fora também é muito importante um autor como Stephen King por exemplo ele se autopublica digitalmente ele tem os seus livros pelas várias editoras do mundo afora impressos mas ele se publica digitalmente Paulo Coelho faz a mesma coisa então acho que também dá para colocar aí uma pimenta nova quer dizer a autopublicação ela é um caminho para autor iniciante mas ela também se mostra um caminho para autor experimentado também crowdfunding com cada vez mais espaço alguém aqui no chat falou do Catarse basta pensar que o Catarse tem um núcleo só para publicações os clubes de livro bastante importantes os clubes de leitura muito importantes sim de mediação de leitura enfim mas os clubes de livro para venda de livro muito importantes a gente tinha isso nos anos 90 decaiu bastante mais recente a gente tem clubes importantíssimos TAG mais de 20 mil assinantes Leiturinha por volta disso mais nichados o Quindim Taba e assim por diante é um movimento importante com a pandemia os clubes de livro cresceram bastante se a pessoa não pode ir para a rua ou em tese não pode ir para a rua essa curadoria ajuda com que os livros cheguem até a casa das pessoas redes sociais de jornalismo interagem com o predomínio da rede social mas há uma interação cada vez maior e publicar fica efetivamente barato então você consegue fazer hoje pequenas tiragens com boa qualidade gráfica com custos unitários competitivos quando eu falo competitivo competitivo de fato sabe 5 reais um livro conforme o tipo de livro 7 reais um unitário de um livro enfim coisas razoáveis para a gente pensar nas camadas de preço para comercialização tá bom o Marcos tá lembrando aqui da livraria pau-brasil que era uma livraria importante nos anos 90 que acho que não existe mais de fato a Caroline coordena um clube de leitura cresce muito todo mês né isso é uma é um fenômeno de fato né importantíssimo vamos seguir para cá e aqui um pouco de exemplificação então a gente sai das editoras familiares e chega nos grandes conglomerados somos educação que depois vira Cognita Educação FTD Educação a Companhia das Letras fazendo parte da Beltels grandes grupos por um lado as livrarias de shopping fechando então a FINAC deixou o Brasil né quer dizer deixou o seu passivo para a livraria cultura mas que depois encerrou a operação a La Selva fechou nesse meio tempo a cultura tá tá como está e por outro lado surgem iniciativas interessantes então esses são o João Varela e a Cecília Arbolave da Banca Tatuí Lote 42 Sala Tatuí agora a gráfica a livraria gráfica a Banca Curva do Rodrigo que fica também em Santa Cecília Patuscada do Eduardo Lacerda que funcionava funcionava porque agora eu não sei como está por conta da pandemia mas com a Patuá aqui a Mercearia São Pedro aqui em São Paulo na Vila Madalena um bar que sempre teve livros e que mais recentemente abriu a sua livraria então começam a ter e eu estou usando São Paulo como exemplo mas a gente poderia pensar no Brasil como um todo aqui o Rizoma é uma cooperativa de editores independentes que tem um ônibus esse ônibus itinera pela cidade aqui ele está parado na Bela Vista aqui a Feira Miolos na Biblioteca Amaro de Andrade milhares de pessoas vão à Feira Miolos a Miolos tem o seu teste agora em dezembro com a edição virtual que acontece as editoras vão fazer lives ao longo da são 100 editoras selecionadas que tem o seu calendário sábado e domingo de lives apresentando a sua produção aqui a Feira Tijuana na Casa do Povo no Bom Retiro e aqui um pouco do exemplo das livrarias tradicionais que não tendo renunciado a trabalhar só com o livro conseguiram experimentar crescimento enquanto que as grandes livrarias estavam em declínio a Martins Fontes na Paulista foi criada em 95 e tem um desempenho bastante relevante e a livraria da Travessa também isso tudo acontecendo sob os olhares do Jeff Bezos evidentemente com uma importância cada vez maior impactos no trabalho do editor alguém gostaria de fazer alguma pergunta posso seguir aqui a gente fala podemos falar no final tudo bem o editor de livros ou o profissional de livros como um todo entre especialização então o mercado se profissionaliza cada vez maior mais importante cada vez mais ter um olhar especializado na sua área de atuação seja comercial marketing editorial digital impresso seja lá o que for revisão design enfim mas cada vez mais importante uma visão generalista recuperar essa visão generalista dos grandes editores históricos que nós temos tivemos e temos enfim isso significa desenvolver ao mesmo tempo duas competências um entendimento aprofundado da função a ser desempenhada então se você vai trabalhar como designer entender o seu papel como designer mas ao mesmo tempo conseguir formar uma visão de todo isso é cada vez mais importante sobretudo sobretudo nas pequenas estruturas em que as funções se misturam cada vez mais cada vez mais do trabalho estruturado em departamentos o editor edita o designer cria o revisor revisa o comercial vende há uma grande integração e há um acúmulo importante de funções essas funções vão se misturando cada vez mais eu abri a apresentação comentando que hoje o principal do meu dia foi fazer os pacotes dos livros aumento da terceirização cada vez mais importante o mercado terceiriza muito isso traz riscos para quem está dentro mas traz oportunidades para quem está fora existem muitas empresas que são criadas justamente para atender um trabalho mais estruturado terceirizado a gente tem empresas que atuam por exemplo no setor de didáticos oferecendo serviços editoriais que muitas vezes tem estruturas mais pesadas do que as próprias editoras isso está um pouco à medida do quanto a terceirização avançou nesse meio tem a gente tem por um lado as grandes redes livreiras em declínio e a Amazon com grande protagonismo o livreiro curador do outro lado a gente tem aquela distinção entre o publisher como dono de negócio o editor que faz o operacional isso começa a se misturar também o editor abraçando cada vez mais tarefas e na pequena editora o editor é o publisher também enfim essa distinção não faz sentido a profissionalização do mercado editorial acabou fazendo com que o editor deixasse de ser a pessoa de texto para ser um gestor de prazos editor de planilhas enfim isso acontece muito nas grandes estruturas com os gestores mas ao mesmo tempo essas pequenas editoras recuperam um pouco esse papel central do editor isso vale também para os pequenos livreiros trabalham cada vez de uma maneira mais curatorial essa cena editorial impressa que eu comento até aqui convive com a ascensão de modelos cada vez mais diversificados autopublicação já falamos ebooks audiolivros e uma possibilidade cada vez mais simples de comercialização basta de novo a gente pensar na feira do livro 200 feira do livro da USP 200 editoras comercializando cada uma com seu e-commerce independente se a editora é grande se é pequena minúscula tanto faz o ambiente profissional cada vez mais competitivo grande dentro dos negócios editoriais sobretudo dos grandes negócios editoriais na outra ponta a cena editorial publicadora independente resgata essa camaradagem entre os profissionais porque os livros publicados entre essas editoras são muito diferentes entre si então acontece muito mais a colaboração do que a ideia de competição existem muitos coletivos de editoras independentes coesão independente é um exemplo de coletivo que surgiu no ano passado a gremia mais de 100 a gremia não porque não está formalizado mas reúne mais de 100 editoras e tem vários outros coletivos essas novas iniciativas essas novas livrarias esse editor com contato muito próximo do leitor e também do autor essa aproximação de novo entre autor e leitor enfim privilegia a experiência então menos o livro como um produto e mais como importador de alguma experiência suponho que o apelo gráfico das obras contribua para isso também destaque da cena independente leva a uma revisão dos fazeres é um novo modo de comunicar isso vai valer tanto para as editoras de conglomerados que passam a se comunicar de um jeito diferente a companhia das letras é uma editora de conglomerado que passou a se comunicar de um modo diferente abraçando pautas e obviamente contratando autores importantes para essas pautas novas editoras surgem embora tendo investidores mas se inspirando no modo de comunicação das independentes e as próprias editoras independentes ganham mais capilaridade aqui para fazer uma distinção simples entre independente e não independente vamos pensar se tem investimento se não tem investimento externo acho que isso simplifica um pouco para pensar a respeito do que é ser independente do que não é ser independente nesse sentido que eu estou comentando aqui exemplos de editoras que tem financiadores que tem investidores mas se colocam com um approach independente digamos assim a Ubu é um exemplo desse então a Ubu ela é uma uma está na linhagem da COSAC na IFE enfim ex-funcionárias da COSAC na IFE criam a Ubu com parte dos títulos que eram da COSAC e com linhas novas se comunica de um jeito inovador publica obras importantes porém tem investidor a todavia de certa forma parecido ela de certa forma sai da companhia das letras editores que trabalhavam ou trabalharam na companhia das letras criam a toda havia uma editora literária de bastante importante importância se comunica de um jeito bastante inovador mas também tem um investidor por trás mas embora tenha um investidor por trás atua dentro de um espaço pequeno com poucos profissionais envolvidos e e e comunica de uma maneira escolada inventiva enfim antofágica também também a gente pode pensar nessa chave muito inovadora como negócio uma parceria com a Amazon para comercialização em primeiro momento e depois em livrarias pré-determinadas enfim edições de excelência gráfica como é o caso da Albu e como é o caso da da Todavia também clássicos e mas também com investimento externo e aqui um pouco de desafios e oportunidades os avanços tecnológicos levam a redução de custos editoriais importantes e uma ampliação de oportunidades nesse sentido muito mais barato decolar do zero uma editora você pode estar na sua casa e ter uma editora você pode estar na sua casa e ser também uma livraria porque você trabalha com e-commerce enfim ao mesmo tempo esses avanços tecnológicos levam uma possibilidade de oferta gigantesca os atletivos são imensos mas isso faz parte dessa democratização de alguma forma impressão de pequenas tiragens com boa qualidade custos adequados então lançar livros de uma maneira experimental para testar mercado ver como vai acontecer é algo possível tanto imprimindo em pequenas tiragens como eventualmente recorrendo a alguma plataforma de publicação por demanda POG em que você armazena nessa plataforma o arquivo o leitor compra o livro esse pedido chega nessa plataforma que entrega o livro fatura e remunera o editor essa é uma possibilidade que existe que acontece tem algumas editoras trabalhando bastante com o POG POG bastante interessante para fundo de catálogo você não precisa imprimir aquele fundo de catálogo você deixa ele disponível se o leitor quiser ele compra um exemplar imprime entrega novos negócios editorais surgindo retomadas de iniciativas antigas sobre novos conceitos clubes de livro encaixam muito nisso pequenas livrarias de nicho talvez encaixem um pouco nisso também dá para a gente pensar hoje como havendo uma certa democratização de acessos solucionando antigos gargalos então olhar um pouco mais local e menos nacional então pequenas editoras em vários estados brasileiros que atendem olham mais numa perspectiva local do que numa perspectiva nacional de novo se a gente é uma editora com perspectiva local a gente precisa de menos exemplares logo um investimento menor se a gente tem uma pretensão nacional a gente vai depender de distribuidores a gente vai precisar de uma estrutura maior redes sociais bastante importantes para comunicação seja realizada pelos próprios editores seja realizada de maneira profissional e-commerce editais de governo são oportunidades tanto para pequenas editoras como para grandes editoras aqui eu não falo obviamente de livros didáticos mas sim de livros de literatura então essa conjunção de fatores resgatam um certo espírito do it yourself punk dos anos 70 ou seja eu posso fazer por mim mesmo e tentar publicar e ver o que acontece em muito sentido às vezes acontece bastante coisa rápido e essas editoras vão se desenvolvendo não dá para falar nesse contexto sem falar da pandemia a pandemia explicitou que as editoras atuavam bastante de maneira offline e obrigou a ter uma presença mais viva no digital isso aconteceu de uma maneira sistemática as editoras de livros didáticos que investiam bastante em plataformas isso era algo de valor agregado para os professores e para os alunos isso acabou se tornando algo de necessidade premente editoras pequenas começaram a fazer lives grandes também começaram a fazer lives às vezes a gente tinha casos de editoras que não tinham e-commerce passaram a ter livrarias que eram só de rua que passaram a ter seu e-commerce também enfim o e-book começa a ter um desempenho comercial mais relevante ainda muito pequeno mas mais relevante audiobook é a mesma coisa as feiras que vinham se mostrando como importantes sofreram um baque da pandemia e se reinventaram bastante rapidamente a festa virtual do livro da USP que eu já falei aqui algumas vezes é um exemplo bom disso em dezembro em dezembro a Miolos virtual 2020 vai 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 se mostrar como é que funcionou né enfim essa cena editorial que vinha se estabelecendo por meio das pequenas livrarias de rua e das feiras de publicações precisou se reinventar muito rapidamente essas pequenas livrarias mesma coisa né passaram a atual online e ao atual online elas começam a de novo ter pela frente um gigante que é a Amazon então mostrando que esse mercado ele está muito vivo e acontece muita coisa ao mesmo tempo aqui um pouco de tendência cresceu muito leitura de distopia durante a pandemia mas também cresceu muito escapismo literatura escapista a fantasia ou a literatura sobre a pandemia livros sobre entendimentos de ritmos naturais da terra enfim necessidade de respiros aumento do mercado digital de uma maneira importante crescimento de vendas de boxes de livros essa ideia de maratonar livros emprestada da ideia de maratonar séries clássicos tendo bastante importância tanto no cinema como na literatura também o conforto de algo conhecido uma vez que a gente está num momento de bastante exceção né enfim emergência de bandeiras identitárias refletindo em livros mais vendidos né a gente teve o episódio do George Floyd nos Estados Unidos em maio levando a manifestações internacionais isso isso aconteceu aqui no Brasil também e levou a fortalecimento de artistas e escritores negros indígenas enfim isso isso aconteceu de uma forma definitiva me parece né com bastante importância os clubes de assinatura de livros cresceram o mercado de livros para crianças cresceu também aqui um painel muito rápido de pandemia e quando a gente olha para as imagens a gente consegue enxergar algumas coisas aí também né então a Djamila Ribeiro nome central para pensar a cultura brasileira hoje os racionais MCs não tem nenhuma ligação direta com pandemia evidentemente mas eles se desguetificam de alguma forma o Sobrevendo no Inferno que era um disco importante deles vira tema da Unicamp acaba virando livro o Machado de Assis acaba sendo mais conhecido fora do Brasil e acaba sendo mais conhecido fora do Brasil num momento em que em que em que se defende com mais ênfase a sua negritude né enfim essas coisas todas acontecem agora e é interessante que isso tudo mediado pela Companhia das Letras como um grande grupo corporativo que é então o livro dos racionais publicado pela Companhia das Letras o Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro publicado pela Companhia das Letras a Carolina Maria de Jesus que já vinha crescendo em importância cresce cada vez mais em importância se antes a gente olhava para essa foto buscando oposição entre o sucesso da Clarice Lispector e o esquecimento da Carolina Maria de Jesus não dá para a gente pensar mais nessa chave o Silvio Almeida teve um roda de um roda viva durante a pandemia entre os maiores entre os mais vistos enfim e aí sim tem uma mudança interessante editoras de pequeno porte como a Apola em Livros da Lisandra Magon de Almeida a editora Jandaíra foi renomeada recentemente enfim acaba que já defende essa bandeira que publica esses livros já há bastante tempo acaba entrando também na lista dos mais vendidos então a gente tem a lista de mais vendidos com as corporações mas também com editoras independentes Apola em Livros a Jandaíra da Lisandra Magon de Almeida é talvez um exemplo mais potente disso Ideias para adiar o fim do mundo Ailton Krenak talvez seja a figura cultural do ano ganhou o Juca Pato de intelectual do ano enfim Companhia das Letras de novo Siddhartha Ribeiro Companhia das Letras de novo Distopias 1984 Companhia das Letras de novo a partir do ano que vem entra em domínio público Emicida se torna cada vez mais um porta-voz importante dessa geração Companhia das Letras de novo e aqui um pouco para exemplificar essa migração do presencial para o virtual a festa virtual do livro da USP a Feira Miolos e editoras criando podcasts o podcast crescendo de importância o Papo Tatuí é um podcast da Banca Tatuí do Ate42 etc e tal tá tudo bem gente até aqui tranquilo tudo bem então eu vou entrar só um pouco nessa questão do trabalho em editoras tradicionais para a criação do editor independente aí eu me uso como exemplo não tem como eu me formei em 93 em editoração desde então eu sempre trabalhei como editor de livros e tal então um pouco desse percurso que eu trouxe foi muito do percurso que eu fui acompanhando durante a minha trajetória editorial e daí foi possível perceber algumas coisas então por exemplo no período que eu trabalhei na Baixa Planeta como diretor editorial entre 2006 e 2011 o trabalho não era editorial ou trabalhar criar demandava um esforço extra o trabalho era principalmente um trabalho de gestão dava para acompanhar esse aumento da terceirização que eu comentei antes e eu também consegui enxergar no espaço em que eu estava a equipe editorial muito mais reduzida em relação às equipes de marketing e de comercial enfim sempre os estudos de rentabilidade eu não eu não desprezo os estudos de rentabilidade mas isso acaba entrando na frente sempre as editoras grandes não tem cotas de aposta isso leva a uma previsibilidade cada vez maior nas programações a cena independente se beneficia dessa previsibilidade para encontrar brechas de inovação ampliação de diretorias gerais com enfoque financeiro e isso traz consigo um risco muito grande de pouca afinação com a área editorial e por isso mesmo um envolvimento muito pequeno com a área editorial isso traz algumas oportunidades se por um lado traz muito expertise trabalhar dentro de corporações especialização aprendizado do que é pensar numa programação dois anos antes três anos antes etc e tal o risco grande de distanciamento do trabalho editorial nesse cenário de competitividade cada vez maior mais batalhar espaços para editar e menos editar é algo que eu fui percebendo prazos cada vez mais curtos me parece que essa é uma realidade do mercado editorial tradicional como um todo as novas tecnologias deram essa ideia de produtividade ou acentuaram essa noção de produtividade você precisa produzir cada vez mais rápido e os prazos são cada vez mais curtos e eu me percebia trabalhando muito mais com Excel e cada vez menos com Word isso poderia valer também para a área gráfica mais área de design gráfico mais Excel menos em design a gestão ocupando o lugar da criação e um pouco aquilo que eu já falei as estruturas terceirizadas vão se tornando mais pesadas do que as próprias editoras na Barça Planeta que era onde eu trabalhava foi possível resgatar colaboração com autores de renome então o Niemeyer foi um nome desses o Goulart foi outro e vários outros nesse período em que eu trabalhei lá o Ney Lopes foi outro mas isso sempre muito numa perspectiva de brecha dentro da grande dentro da grande corporação e nem e não o trabalho em si e a minha experiência corporativa mais recente como gerente editorial de literatura e paradidáticos da Ártica Cipione 2014 2015 essas coisas todas acontecendo novamente a gestão como função e abrir brechas para criação as diretorias gerais com foco muito mais financeiro e muito menos editorial as possibilidades de criação que eu tive nesse período em que eu fiquei lá muito na brecha também reformulação da Vagalume a histórica coleção Vagalume enfim e a transformação do quarto de despejo de uma obra que ficava dentro de uma coleção obscura em obra autônoma enfim mas isso sempre um pouco na brecha enfim e de novo as mesmas coisas então mais batalhar por espaços para editar do que efetivamente editar perda da relação com o trabalho editorial questão dos prazos mais curtos a burocracia cada vez maior e e assistindo uma ampliação de competitividade também assistindo uma ampliação de precarização do mercado isso me leva a pensar criar um projeto próprio ter uma editora própria para que fosse um espaço de liberdade um espaço de criação enfim e quando decido criar com a Angela Mendes que é minha amiga e designer a Edições Barbatana a ideia era voltar o livro por prazer e com prazer enfim atuando de ponto a ponto então nós dois na editora fazemos tudo de ponto a ponto da negociação dos títulos até a comercialização dos títulos um desejo de se inserir nesses novos circuitos e novos fazeres um desejo de atuar dentro dessa nova cena independente fomos acolhidos muito rapidamente a essa cena independente o que demonstra que a camaradagem de fato ela ela é um modo de operação dessa cena independente e a gente queria publicar queria ter uma editora em que nós pudéssemos publicar só os livros que nós gostássemos efetivamente e depois se eles tivessem e a ideia era que tivessem desempenho comercial o ponto de partida não seria o desempenho comercial mais a criação dos livros então a gente tem alguns pilares e dá para pensar na cena editorial independente com esses pilares liberdade editorial artística e gráfica pequenas tiragens como experimentação entendimento de mercado para posterior ampliação da tiragem e não aquela conta de chegada fazer 3 mil livros para o custo unitário ser menor enfim não por aí particularidade da nossa editora aposta da atualidade dos clássicos investimento em novos autores em novos formatos esforço de atuação híbrida entre o independente e o tradicional ou seja a gente atua dentro da cena independente mas a gente pode pleitear atuações em outras esferas editais governamentais clubes de livro livrarias tradicionais enfim a gente pode ocupar esses espaços também a feira do livro da USP e assim por diante a gente acredita que estar nessa pluralidade pode ter valor enfim e testar esses limites de atuação entre o independente e o tradicional por isso que eu frisaria muito essa ideia do entre como um lugar por ocupar a gente tem regras uma regra importante é do consenso 100% a gente não toma nenhuma decisão sem que haja o consenso isso significa uma horizontalidade total entre texto e arte entre editorial e comercial enfim a gente poderia pensar assim grande envolvimento com autores e ilustradores quando a gente começa a lançar livros o autor e o ilustrador se tornam parte de um grupo que era formado anteriormente só por nós dois a gente se torna um grupo maior publicar só o que gostamos por motivos subjetivos mais fundamentados liberdade de criação de produção e de comercialização e a gente atua com uma combinação de clássicos que tenham atualidade com revelação de autores e ilustradores jovens que pensam diferente e não renunciem a temas polêmicos então a editora tem algum ideal de transgressão digamos assim não é só vantagem é desafio também atuar de ponta a ponta não é fácil atuar com recursos reduzidos não é fácil atuar dentro do mercado em plena modificação não é fácil enfim e fazer essa transposição do editor de gabinete que está dentro da editora para o editor débito ou crédito na feira de publicações ou o editor de guerrilha como fala o Jason Epstein não é fácil também mas é algo que se torna cada vez menos difícil por outro lado e aqui eu trouxe alguns livros então a gente trabalha muito com experimentação de formato então esse é um livro sanfonado Memórias de uma Girafa foi o primeiro livro que a gente lançou a partir dele vieram outros livros sanfonados também esses são cinco lôminas soltas que vem dentro de uma caixinha esses livros eles ajudam a derrubar alguns mitos por exemplo se entrar num edital não vai dar tempo de imprimir a tiragem dá tempo esse livro foi selecionado por minha biblioteca da prefeitura de São Paulo se for para as bibliotecas essas lôminas soltas vão rasgar vão perder esse livro também foi selecionado por minha biblioteca 2018 então foi distribuído para todas as bibliotecas Manaus é um livro de lançamento da Irena Freitas que foi o primeiro livro dela uma grande ilustradora de Manaus nós lançamos o primeiro livro dela ela é uma das autoras exclusivas do Leiturinha que passou a lançar obras autorais também então revelar talentos nos parece algo importante que está muito mais no plano da pequena editora do que da grande editora Milhões de Gatos é um clássico da literatura infantil norte-americana um livro que já entrou em enquetes de 100 melhores picture books livros ilustrados de todos os tempos da biblioteca pública de Nova York por exemplo saiu em 28 nos Estados Unidos a gente publicou em 2018 pela primeira vez no Brasil então dá pra ver que pesquisa editorial pode render frutos né enfim a gente relançou pelos mesmos relançou Beatriz Potter no Brasil por esse mesmo motivo de querer fazer edições mais fidedignas a obra da Beatriz Potter nessa ideia de resgate de clássico a gente relançou o que é punk do Antônio Bivar Bivar faleceu em julho enfim uma pessoa muito querida enfim relançamos o livro dele esse é o Ordem da Leusa Araújo saia antes na Cipione passou a ser publicado pela gente era uma vez na fronteira selvagem o primeiro livro infanto-juvenil escrito em Portunhol então o autor ele se expressa em Portunhol esse livro entrou no catálogo da 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 Fenerigi pra Bolonha pra feira do livro do Bolonha não aconteceu a feira do livro de Bolonha mas o catálogo aconteceu enfim o Caderno Olado Cristina Porto Cristina Porto tem livros em grandes editoras escolares Ática FTD enfim lançou o livro mais novo dela conosco é hoje é um lançamento é um livro sanfonado também a Nave Vai é uma música do Jorge do Peixe da Nação Zumbi que a gente transformou em livro ilustrado e ele vem nesse sistema ou tem um QR Conte que leva pra uma gravação exclusiva do Jorge do Peixe e aqui o Invictus é o livro mais novo da gente é o poema que inspirou a resistência do Nelson Mandela durante seus 27 anos de prisão a gente fez esse livro esse poema como um livro ilustrado com Eduardo Ver que é um chilogravurista que tem destaque crescente aqui o Nave Vai foi de novo bom era isso e daí eu tinha algumas então aqui sempre essa ideia da experimentação gráfica bastante forte e procurar espaços a partir da experimentação gráfica e não ao contrário e aqui algumas reflexões mudanças de paradigma que talvez a gente pudesse pensar tudo junto e misturado ou seja muitas possibilidades de atuação atuações múltiplas a gente não precisa estar circunscrito no espaço menor se a gente não quiser a gente pode tentar ações de mais alcance eventualmente mas a gente também pode renunciar a estar nesse espaço de mais alcance e atuar de modo mais local cada vez mais pensar em chaves de convergência e não de oposição a inovação pode estar nas corporações se elas quiserem ser inovadoras e as iniciativas inovadoras também estão na cena independente elas podem estar em ambas acho que essa pode ser uma boa batalha de nós como editores essa ideia do novo independente híbrido nas suas escolhas e não necessariamente restrito por falta de opção ser restrito pode ser uma opção a edição independente como um modo de fazer como um espírito que chega a editoras com investidores como eu comentei todavia o Bua Antofágica e por aí vai a própria repaginação da comunicação da Companhia das Letras de alguma forma mais contemporânea enfim acaba levando para essa ideia também aquela ideia ambivalente entre a concentração e o mosaico multifacetado localizar uma brecha de atuação entre isso tudo a crítica hoje migra bastante da crítica do jornal para as redes sociais e para o híbrido entre isso tudo e daí como talvez um toque final as carreiras editoriais hoje elas não precisam ser mais lineares ou monótonas inclusive é difícil elas serem monótonas porque a gente está lidando com crise o tempo todo isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo enfim mas isso significa que a gente pode ter uma atuação corporativa tradicional dentro de um editor estabelecido e tal mas isso não nos impede de ter uma atuação paralela mais inventiva ou mais autoral muito importante mapear modificações que acontecem no mercado muito importante refletir continuamente sobre o negócio do livro independente se a gente atua numa parte da cadeia refletir sobre toda a cadeia muito importante acompanhar a atuação dos grandes editores do passado e do presente quem são eles o que eles fazem de diferente se há algum tipo de resgate da edição que aconteceu nos anos 80 de repente olhar para os editores importantes nos anos 80 pode ser uma chave para a inovação no momento de hoje entender a cadeia como um todo da criação à comercialização cada vez mais importante procurar uma formação especializada que ali com uma visão generalista ali há profundidade com visão geral mapear as oportunidades esse é um ótimo jeito de começar um negócio editorial ou redirecionar o negócio editorial existente olhar para premiações olhar para editais olhar para clubes de livros e aí por diante a cena publicador independente que eu comentei é algo que vale a pena olhar a gente trabalhando com isso não trabalhando pode ser inspirador mesmo se a gente não trabalhar com isso as novas tecnologias ainda são apostas embora cada vez mais importantes importante conhecer desse conhecer os ebooks conhecer a oportunidade dos audiolivros e por fim aqui é importante conhecer iniciativas que acontecem em outros setores da cultura e do entretenimento muito se fala do que pode ser a Netflix dos livros as gravadoras quebraram as grandes gravadoras quebraram nos anos 90 então o que acontece com indústrias da cultura do cinema da música etc eventualmente pode ter algum tipo de aprendizado para quem trabalha com o livro sobretudo um livro que é cada vez mais híbrido o podcast é a gente pensar no podcast que as editoras cada vez mais se utilizam é um rádio repaginado o audiolivro flerta com o áudio com a com a radionovela de antigamente existem possibilidades inúmeras de atuação híbrida aqui buscar chaves de convergência e não de oposição é possível atuar dentro dessas frentes todas ou separar o que vale o que não vale portanto é importante evitar visões dicotômicas e se a gente pensar no mercado editorial cada vez mais digitalizado pensar que a gente vai necessariamente ter que lidar com controle e com pirataria porque muito difícil pensar em novos negócios vingando se eles se opuserem claramente à liberdade dos seus usuários e para encerrar encerrar mesmo 8 e 59 não ter medo de pensar o livro como negócio mas por outro lado também não ter medo de pensar de não pensar o livro como negócio o livro pode não ser um negócio e pode ter desempenho comercial da mesma forma não ter medo de olhar para outros negócios e se esperar com esses outros negócios não ter medo de reinventar o negócio do livro ele não é um dogma que não pode ser modificado não ter medo de criar um lugar novo para o livro a lote 42 fez isso claramente com o livro independente aqui em São Paulo e acho que no Brasil também pensar nessa ideia do entre entre o impresso e o digital entre as corporações e os independentes e a gente vive hoje uma época de valorização da autenticidade e que talvez isso favoreça a edição independente autoral enfim acho que isso é importante e daí bom para encerrar encerrar mesmo daí eu abro para pergunta para quem tiver interesse de qualquer desses temas essa aula ela é o pontapé inicial para o curso de formação de editor de livro são 32 encontros ao todo que dão conta da cadeia editorial como um todo seja em negócios mais formalizados seja em negócios mais independentes seja o trabalho do editor seja o trabalho comercial seja a mídia social enfim a ideia é um panorama geral e aqui tem um e-mail para mais informações para quem tiver interesse atendimento arroba casa educação ponto com ponto br e daí eu vou parar de compartilhar para que eu possa ouvi-los caso vocês queiram pera lá parei de compartilhar acho que sim né tá então a ideia era um panorama sim posso perguntar claro quem está falando o Manuel não Daniel Funes estou aparecendo aí cara acho que uma dúvida assim que talvez seja de outras pessoas que eu sempre tive quanto quanto é importante o o perfil editorial quer dizer é a linha editorial eu preciso ter ela não é uma alimentação ela é respeitada a risca eu tenho essas dúvidas sabe linha editorial fundamental Daniel fundamental ela a questão é que ela não precisa ser uma marra e mas ela precisa estar clara para você ela pode ser implícita e ao mesmo tempo servir como baliza para você atuar isso para que para evitar o risco de você ao sabor do vento cada hora fazer uma aposta diferente e perder identidade também né sim sem dúvida legal então é legal você ter uma mínima baliza ali de onde você quer ir o business plan ajuda muito nisso o projeto editorial para editora ajuda muito nisso enfim sabendo sempre que você pode começar por um percurso e ir para outro você pode sei lá vamos ficar num exemplo aqui você pode publicar para adulto e em algum momento publicar para jovens também publicar para crianças também você pode trabalhar com não ficção em algum momento migrar para ficção mas acho que é importante ter um um mínimo de compromisso digamos assim de onde você quer estar sabe eu imagino assim que ter um propósito definido né isso é importante essa palavra propósito isso pode te guiar quer dizer você sabe né o que você está fazendo para onde você está indo está tudo dentro daquilo o leitor talvez não perceba mas você sabe né e talvez isso o ajude a perceber também né assim então por exemplo quando nesse nosso caso então da editora que a gente criou né enfim livros que a gente gosta feitos do jeito que a gente gosta na prática é um anti-slogan quer dizer né não mas mas isso nos nos permite entender onde a gente quer estar e onde a gente não quer estar sabe então e como somos nós dois a fazerem a curadoria de tudo que a gente publica essa linha editorial ela está dada de alguma forma né mas um pouco nessa chave para a gente é claro o que a gente quer publicar e o que a gente não quer publicar mas se surgisse um bom livro de culinária e que me interessasse publicar isso caberia dentro dos livros que a gente gosta feitos do jeito que a gente gosta por exemplo né legal obrigado tá mas sem dúvida nenhuma bem importante eu estou recuperando o chat enquanto isso tá não sei se alguém gostaria de comentar alguma coisa fiquem super à vontade por favor Paulo eu gostaria de fazer uma pergunta quer o Thiago? isso bom Thiago bom dia bom dia boa noite boa noite você falou você falou ainda há pouco sobre pequenas tiragens para experimentar o mercado você teria assim uma como dizer uma margem segura assim realmente segura para a quantidade dessa desse lote digamos assim para experimentar o mercado tá depende um pouco talvez Thiago do da onde de qual a gente falou de propósito lá com o Daniel talvez aqui um pouco a mesma coisa né qual a sua intenção ao publicar sabe quando eu falo de pequena tiragem a gente foi por esse caminho eram tiragens pequenas de verdade sabe tiragens de 60 exemplares de 50 exemplares de 100 exemplares alguns desses livros hoje a gente reimprime mil e quinhentos reimprime dois mil reimprime mas a gente começou fazendo 100 livros para testar porque também era no momento de início da própria editora em que a gente estaria em poucas livrarias não sabia como a coisa ia acontecer não sabia se ia ter adesão com o e-commerce não ia ter adesão com o e-commerce então às vezes é tiragem pequena de verdade mesmo sabe e o mercado editorial a indústria gráfica permite essas tiragens pequenas com uma boa qualidade evidentemente que para editoras maiores uma pequena tiragem pode ser de mil exemplares por exemplo ou pode ser de isso vai variar evidentemente com o negócio mas queria frisar um pouco isso sabe quando a gente pensa em pequena tiragem é tiragem pequena de verdade mesmo assim sabe e que você consegue uma margem e fazer girar e ir testando e ir melhorando é o Alexandre não é Alexandre? Oi Paulo isso completando a pergunta você havia falado durante uma palestra sobre impressão sob demanda o POD você recomenda algum fornecedor e como se compara essa qualidade do POD com essa tiragem pequena sem exemplares por exemplo então como é que eu posso começar assim quando a gente imprime com gráfica digital embora realmente a qualidade seja cada vez melhor a qualidade de tirar de impressão e tudo mais a limitação de formato e a limitação de papel existe então normalmente você não consegue fazer coisas estão diferentes no POD e na gráfica rápida mais tradicional vamos dizer assim normalmente você não consegue escapar do offset 90 ou do polen light 80 enfim normalmente 80 de gramatura acho que é claro para vocês então papéis mais finos papéis mais comuns enfim e o POD que é que a gráfica vai fazer impressão para atender opera dentro dessa limitação também né então normalmente isso acaba funcionando mais para livros de texto para livros em que essa parte gráfica não é tão importante enfim você né é um pouco por aí mas a gente tem desempenhos bem legais com gráfica digital também então a gente trabalha com eu posso falar que não tem problema nenhuma a forma certa é uma ótima gráfica digital que trabalha com tiragens muito pequenas ou muito grandes e formatos diferentes aquele Manaus que eu mostrei aqui a gente fez com eles e seguiu fazendo com eles depois com a gráfica digital que nos atendeu plenamente é um livro em capa dura com sanfona etc e tal e funcionou super bem a Meta Books é um exemplo de POD Alexandre que Meta Brasil a Meta Brasil atende tanto essas tiragens menores enfim acho que a partir de 25 exemplares algo assim em diante né e também atua desse modo acho que a diferença entre as duas basicamente é na gráfica digital você vai fazer lá os 25 exemplares 50, 100 exemplares sei lá esses livros estão na sua mão você vai sair vendendo da forma como você achar que é possível vender esses livros né no POD você é como se você passasse a fazer parte de um de um marketplace deles enfim e eles vão disponibilizar esse livro em vários lugares para que ele seja mais facilmente encontrado ele é digital a princípio havendo o pedido por uma livraria ele se torna ele é impresso e faturado e entregue e tudo mais daí o percentual de remuneração é diferente a gráfica remunera a editora por esse percentual do livro vendido não sei se eu respondi qualquer coisa é só perguntar Alexandre a gente falou assim sim oi desculpa eu acabei falando por cima do Alexandre eu gostei muito da aula eu queria agradecer e eu gostaria também de saber se você teria uma bibliografia para indicar para quem quisesse ter um material de apoio para esse assunto quisesse estudar mais sobre isso foi a primeira vez que eu me deparei com essa esse percurso no tempo que você fez das modificações do mercado editorial e eu adoraria ter algo para ler relacionado a isso olha coisas né assim então Publish News é algo fundamental para acompanhar www.publishnews.com.br acho que boa parte aqui talvez assine o boletim né então você assina gratuitamente tem ali as notícias direto né então eu sei aqui na 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 nossa conversa de hoje três livros esses três livros eu gostaria muito de recomendar o negócio o negócio do livro do Jason Epstein eles estão meio longes aqui para mim eu devia ter separado para mostrar o negócio do livro Jason Epstein é um editor americano que acompanha a cena editorial americana século XX inteiro e e publica esse livro em 2001 e acerta tudo se você ler em 2020 as previsões dele eles seguem muito relevantes André Schiffrin é um editor francês que fala muito dessa oposição entre conglomerados e editoras independentes o negócio o negócio do livro é pela editora record o dinheiro e as palavras do André Schiffrin é pela bem editora é um livro de 2010 muito bom também para pensar o mercado editorial de um jeito ampliado e ele por ser francês trabalha com a realidade francesa que é bastante diferente da americana enfim dá para ter um painel mais amplo e esse é a marca do editor do Roberto Calasso que é um editor é o editor da Delphi que é uma editora italiana muito bacana ele também é um bom livro para para se ler são perfis de editores né são os três livros que eu considero os melhores livros assim para para pensar sobre o mercado editorial tem evidentemente muitos outros mas enfim esses são os que eu menos livros a gente tem manual de edição tem essas coisas todas também né tem a construção do livro do Emanuel Araújo que é um livro antigo super importante para conhecer processo editorial enfim mas livros de discussão sobre o rumos do mercado editorial esses são os que eu gosto mais eu acho bacana obrigada viu boa noite obrigado boa noite olá boa noite Oi Simone boa noite boa noite tudo bem é muito bom a aula Paulo eu queria te perguntar uma coisa diante dessa dessa é horizontalização das editoras o que você acha que vai ser esse futuro das independentes aí tendo tanta gente atuando em tantos nichos em áreas em áreas parecidas em mesmas áreas como que você acha que isso vai ficar então eu isso isso não digo que tire o meu sono porque outras coisas tiram o meu sono mais do que isso ainda né mas eu penso muito sobre isso assim então eu acho assim que a a gente tem um movimento nas coisas da cultura e no livro óbvio a mesma coisa né que a iniciativa independente ela alcança ela aumenta de alcance e em algum momento ela se transforma ao mainstream né e daí ela acaba fazendo a mesma coisa do que as do que as anteriores já faziam e daí isso permite com que surja algum outro inovador que vá fazendo outras coisas inovadoras né então a cena essa cena independente sobre a qual eu falei e a qual eu pertenço sei lá ela pode em algum momento crescer mais da conta por exemplo e se descaracterizar é uma possibilidade né porque a gente está falando de possibilidades aqui né sei lá essa é uma possibilidade eventualmente que eu não acredito completamente mas enfim ela existe e assim como as editoras mais corporativas ou alguma coisa assim começam a beber cada vez mais nessa experimentação das editoras independentes eu para falar a verdade eu acho que isso vai ser cada vez mais permeável cada vez mais fluido mesmo sabe só que o mercado de editora brasileiro está se desindustrializando em alguma medida né os resultados comerciais ano a ano são piores enfim a gente se comparar 2019 com 2006 a gente é muito menor do que já foi então eu também vejo com um pouco de preocupação essa diluição completa porque isso pode fazer com que o mercado se desindustrialize também né enfim acho que é um momento de pouca resposta pronta Simone eu acho sem dúvida mas nesse sentido você acha que tem 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 alguma conversa entre vocês entre as associações para fazer alguma coisa de distribuição ou mesmo alguma coisa comercial juntos porque eu sou uma pessoa que já trabalhei na área de didáticos e acabei de sair de uma editora de livros acadêmicos e gostaria muito de atuar na área de editoras independentes mas eu tenho muito medo por isso porque eu vejo cada um por si mesmo que haja essa parceria essa camaradagem como você até mencionou eu vejo que falta abraços para conseguir abraçar todas as mídias todos os pontos do país a coisa acaba ficando muito centrada aqui no infelizmente né no no em Rio e São Paulo sim eu acho essa questão da falta de braços é um ponto de fato quando a gente está falando uma diferença importante entre essas estruturas tradicionais que eu chamei as independentes essa é uma característica importante por um lado a gente tem essa característica de serem editoras mais autorais isso é valioso etc por outro são editoras com menos braços né então por exemplo no nosso caso da minha editora com a minha amiga nós temos quatro braços quatro braços fazem o trabalho todo tem casos em que são dois braços tem casos que é um braço só sei lá né então isso evidentemente que não permite concorrer por todas as oportunidades mas por outro lado talvez talvez permita olhar para as iniciativas que possam dar mais resultado para o tipo de publicação que você queira fazer né então de novo assim acho que menos aquela ideia do planejamento de ocupar territórios etc e tal e mais a ideia de brecha de ir localizando como atuar mas é um é um é um mercado vamos chamar assim bastante organizado também né são muitos os coletivos são muitas as iniciações iniciativas coletivas independente pelas serem informalizadas ou não formalizadas e são muitos os espaços de promoção do livro e daí eu acho que por exemplo muito importante de novo falar do João Varela e da Cecília Arbolave da Lote 42 Miolos etc e tal porque são eles são por exemplo um desses lugares em que a partir deles como centrais em alguma forma uma irradiação bastante grande para muitas pessoas do mercado editorial atuarem a Miolos por exemplo tem 100 editoras que vão participar e a iniciativa é completamente independente ela é abraçada pela prefeitura por meio da biblioteca Mário de Andrade mas ela é completamente independente então acho que tem um alcance bastante grande tá eu tô vendo aqui pelo chat que eu ficava com alt tab na apresentação e nisso às vezes a tela ficava preta voltava quando eu tentava olhar vocês eu perdi a tela quando eu ia para a tela eu perdi a vocês então acho que foi um pouco por aí que às vezes a tela ficou preta mas acho que não deve ter comprometido né tá eu tô dando uma passada aqui nas questões mas se alguém quiser comentar alguma coisa enfim era um pouco isso que eu tinha para a aula de hoje para o encontro de hoje bem se não tiver mais para perguntar eu só queria te pedir alguns conselhos para quem como eu tá querendo é ingressar nessa área aí você falou bastante de algumas coisas né dicas de livros e tal mas se puder algo mais aí é eu acho que bom o Publish News como eu comentei é um bom ponto de partida né para ir acompanhando o mercado enfim cursos né sem que eu faça jabá mas já fazendo cursos do mercado editorial são são bem importantes né você encontra cursos que focam áreas bastante diferentes cursos mais gerais cursos mais específicos essa é uma forma de entrada no mercado eu acho que e dos livros acho que são um pouco esses que eu comentei e dá uma investigada a partir daí sabe mas acho assim o Publish News seguir religiosamente o Publish News assinar o boletim receber toda a hora do almoço ler e tal eu acho que permite uma visão bastante razoável do mercado do que está acontecendo eu vi que vocês comentaram aqui da Brink Duke sendo comprada pela companhia das letras né essas coisas todas de mercado elas aparecem na no Publish News se sai uma pesquisa nova de hábitos leitores isso vai sair ali pesquisa de desempenho do mercado vai ter ali então acho que seguir o Publish News talvez fosse a primeira coisa a fazer assim acho que e os cursos acho que agregam bastante para quem quer se reciclar e para quem quer entrar nesse mercado Paulo viu que eu estou falando aqui de Chapecó tudo bem olá pessoal Oi Wilker tudo joia excelente queria agradecer do coração que brilhante aula um panorama histórico riquíssimo sugirei você de repente quem sabe fazer uma publicação talvez aí contar suas experiências em livro também que vai engrandecer muito o mercado nosso também né e a minha pergunta eu não sei se cabe aqui mas enfim essa reforma tributária aí com aumento de 12 a 20% possível nos livros como que o senhor vê esse impacto se a gente precisa se preocupar realmente com ele ou se de repente vai ser revisto aí pelo legislativo de alguma forma o que o senhor acha disso primeiro eu vou trocar o senhor por você né já é uma boa mas é preocupante claro que é preocupante né o mercado editorial não consegue absorver 12% de imposto né assim por exemplo eu poderia comentar que grosseiramente a distribuição do 100% então pensar que 100% é o preço do livro né 50% vão para a livraria às vezes é mais você tem distribuidora né enfim 10% vão para o autor tem os custos gráficos tem os custos editoriais o percentual de lucro do que fica para o editor é muito pequeno isso com o livro desonerado com o livro onerado significaria ou reajustar o livro para absorver esses 12% daí a barreira é se você vai ter um leitor comprando esse livro mais caro né e quando você olha para os resultados para o desempenho comercial assim uma coisa importante se vocês forem ao site do Snell Sindicato Nacional dos Livros dos Editores de Livros estou colocando aqui no chat tá snell.org.br lá tem um um campo de pesquisas as pesquisas todas estão ali disponíveis tanto pesquisa ano a ano então o desempenho do mercado editorial brasileiro 19, 18 e tal como as panorâmicas entre 2006 e 2019 isso ler pesquisa também é uma forma bacana de entender do mercado né mas por exemplo se você pega uma dessas pesquisas e olha para lá o mercado editorial ele cresce o livro ele o crescimento do preço do livro é abaixo do crescimento da inflação então historicamente uma forma de driblar as crises foi baratear o preço do livro para ver se com isso você conseguia mais leitores então a gente já está trabalhando com o livro com o preço mais baixo do que do que poderia ser se corrigido pelo IPCA por algum índice assim sabe a gente tem um pouco essa ideia de que o livro é caro não sei o que mas quando a gente olha o histórico do preço do livro ao longo dos tempos não é bem assim então é preocupante eu acho que isso vai acabar se perdendo pelo meio do caminho felizmente é algo que ali teve uma grita e tal recuou mas as novidades são tantas o tempo todo que pouca coisa acontece efetivamente ainda bem porque enfim mas acho que é isso obrigaria o mercado ou a reajustar ou a reajustar preços ou que era o que eu falava ou cortar cada vez mais a sua margem e daí cortar por exemplo no empobrecimento maior do mercado editorial desempregando pagando salários menores a gente poderia pensar também nessa chave acho que é isso não sei se eu perdi alguma pergunta quem estava falando desculpa eu falei Valesca tudo bom Valesca tudo bom não é bem uma pergunta que eu vou fazer eu queria falar um pouco aqui de uma experiência minha que eu publiquei um livro como autora independente na verdade tem um blog e por causa dos textos do blog o ano passado eu fui convidada para ir junto com um projeto na feira de livro de Frankfurt e aí eu pensei ah, estou indo sem livro embora ter um livro físico fosse um grande desejo e aí eu fiz esse livro rapidamente em duas semanas na verdade então tive a experiência de fazer tudo seleção o livro essa primeira versão saiu sem registro então de lá para cá eu fiz uma pré-venda não entrei nos nos crowdfundings embora eu já tivesse aberto alguns projetos não tive coragem de completar mas terminei fazendo uma pré-venda e foram 200 exemplares depois mais 100 e agora eu fui contratada por uma editora que é a editora Arulê Editorial Arulê Cultural que tinha uma vertente de publicar livros afro-religiosos e vai publicar literatura em função desse livro meu que é de crônica que chama que o nosso olhar não se acostuma às ausências então assim você falando de toda a experiência eu fiz essa viagem toda aqui o que é tudo isso do você usa um termo ponta a ponta de botar a mão em todas as etapas e aí no fim essa coisa esse livro é 40 reais então uma editora é aquela aquele contrato tradicional todos os escritores reclamam falam sobre isso a gente não ganha dinheiro mas eu aceitei acho que foi uma grande honra também como mulher uma mulher negra ter uma trajetória e o livro tem um ano mas foi muito pensando na distribuição eu não tinha mais fôlego de fazer de ser a livraria também ir no correio agora na pandemia eu estou com uns ali que eu não entreguei então é muita coisa eu não conhecia a Barbacana achei linda linda a proposta e assim me identifiquei com essa coisa da mão na massa em tudo e agora estou querendo transferir essa mão na massa transferir já para a editora em função de ter esse respiro mesmo de pensar outras coisas fazer de repente escrever até e é isso então nisso tudo o que o que mais pegou assim foi essa questão da distribuição e pensar que talvez uma editora que não é grande também mas que já tem um trabalho feito no mercado e nem tem três anos de atuação ele consiga levar esse livro para mais lugares do que eu poderia assim então eu queria compartilhar essa vivência então eu acho que por exemplo essa trajetória sua que você comentou ela só é possível né quer dizer ela é possível pelos seus méritos evidentemente né mas por conta dessas modificações todas que a gente foi vendo aqui né quer dizer então em dado momento abre a possibilidade para autopublicação e isso é importante isso traz resultados né tem uma pergunta aqui bacana o Leonardo perguntando o que seria previsibilidade nas programações não sei se o Leonardo ainda está aqui mas Oi Paulo tudo bem estou procurando mas eu não estou te achando não imagina assim o que que é você decidir dois anos antes o que você vai publicar dois anos depois né enfim e se por um lado isso é ótimo porque você não tem você sabe exatamente o que você vai fazer e tal né por outro a quantidade de oportunidade que te passa né você já fechou a tua programação você não consegue trazer nenhum autor novo você não consegue trazer você já não tem o espaço para inovação é reduzido né se tu tem uma cota de apostas você já decidiu dois anos antes o que você vai lançar nos dois anos depois qualquer coisa nova que pinte talvez surja possibilidade para dois anos depois né porque você já decidiu o que você vai lançar e então é um pouco nesse sentido em editoras menores se por um lado você não tem previsibilidade de nada né assim é um desastre nesse sentido por outro se te cair um livro muito incrível na mão e você tiver os recursos para fazer esse livro você vai você vai lançá-lo né o compromisso que você tem é contigo mesmo não é com os investidores não é com com tudo que foi definido colegiado numa reunião anual de não sei o que né então um pouco nesse sentido naquele momento era nesse sentido de tudo muito definido então por exemplo quando eu olhava na Ática né enfim você tem que atender os autores da casa você tem livros novos de um autor importante da casa que traz resultado para a casa você tem que manter o relacionamento que você tem com as editoras estrangeiras com o que você já publica você tem o viés dos editais que vão surgir então hora infantil hora juvenil etc o espaço para você apostar no autor novo é muito reduzido né porque está competindo espaço com esses com esses nomes todos né com essa conjuntura toda era um pouco nesse sentido entendi Paulo obrigado mas só fazendo um pequeno adendo isso a previsibilidade se por exemplo surgir um autor nacional que você que não tem representação que você vê que é uma descoberta que está ali rolando isso pode acontecer assim ou tipo é mais aplicado a autores internacionais não autores nacionais também isso vale igualmente me parece né assim você não tem é uma questão física mesmo você tem ali os seus espaços de publicação e que você vai preenchendo isso com com nomes que são convenientes para o funcionamento da editora por relacionamento por desempenho etc né então é as editoras perderam um pouco esse espaço de revelação de talentos assim revelação de novos nomes enfim os agentes ocuparam um pouco esse espaço de fazer essa triagem antes né e essa necessidade por um desempenho numérico relevante e tal acaba empurrando esses nomes de revelação para autopublicação como a nossa colega comentou ou para as editoras menores é difícil uma editora grande revelar um nome companhia revelou o Giovanni Martins né em 2019 2018 e tal mas putz é raro né não é não é muito comum isso acontecer teve uma outra pergunta aqui sobre a bibliografia quem está fazendo o curso sim esses livros que eu citei estão na bibliografia que eu mandei na apresentação né enfim mas esses livros que eu acabei falando aqui também tá bom gente eu acho que é isso eu não sei se eu teve um pedido de recomendação de gráfica rápida aqui em São Paulo eu recomendo a gráfica a forma certa a forma certa que bom sendo de São Paulo ou não tanto faz porque isso chegaria até onde vocês estão né mas a forma certa é uma boa gráfica digital daqui de São Paulo e que faz tiragens pequenas com boa qualidade enfim é uma gráfica que eu recomendo eu acho que é isso né não sei acho que das perguntas eu acho que eu cobri não sei se alguém tiver alguma pergunta tal fiquem super à vontade caso contrário acho que estamos encaminhando para o final tranquilo? então é isso foi um prazer tá fico à disposição de vocês e enfim seguimos em contato acho que o bom do mercado editorial acho que de qualquer mercado né mas essa possibilidade da gente trocar figurinha enfim acho que isso é o que que torna a coisa mais interessante tá bom? Paulo eu não sei se você passou o contato no começo não eu não passei mas eu posso colocar o e-mail aqui pois não obrigada ah eu tô no LinkedIn talvez o LinkedIn seja o mais fácil de todo eu tô como o Paulo Verano no LinkedIn 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 ah o meu é acho que o LinkedIn a partir daí é possível fazer a comunicação bastante simples enfim vou colocar o e-mail também né acho que Insta também é legal ah eu não uso Instagram mas enfim a editora também não a editora sim sim a gente tá nas redes com todos eles né no edição de Barbatana vocês nos encontram no Facebook no Instagram e o assim como a Casa Educação também né tá nas redes todas enfim acompanha a programação da Casa Educação tudo mais eu perdi quem que falou por último aqui tá bom então acho que caso a gente não tenha mais nenhuma pergunta eu já estourei bastante o tempo de vocês peço desculpas pela pela por ter sido prolixo enfim obrigado de novo e enfim desejo pra todos quem vai fazer o curso quem não vai fazer curso que tenha uma ótima sequência aí no nas caminhadas editoriais a gente vai se trombando por aí também tá bom muito obrigado novamente obrigada Paula tchau obrigada tchau tchau